Verdadeiramente diante do altar a nossa vida por completo, Pai Oh Deus, nós não queremos dar para o Senhor algo e depois pegar de volta Deus, nós queremos dar a nossa vida para o Senhor, Pai Deus, eu quero gastar a minha vida para te dar Oh Deus, se o Senhor não me desse mais nada, Pai A sua presença me bastaria, Deus Então nesta noite eu te peço Deus, vem sobre nós, assim como o Senhor vem em Atos Assim como o Senhor vem em Atos e o Deus Santo Espírito se apoderou Daquelas pessoas que estavam se reunindo em um lugar Clamando pela tua presença, nessa hora nós clamamos Deus vem nos incendiar, assim como naquele dia As pessoas estavam obedecendo a ordem do Senhor E eles estavam ali, clamando, vem, eles nem pensiam no Espírito Santo Mas nós conhecemos o Espírito Santo aqui em nós E nós queremos pedir nesta noite, venha sobre nós, Espírito Santo Assim como no livro de Atos, esse vento soou como um som tão precioso E inundou aquela casa e inundou este lugar nesta noite Inundou as nossas vidas, Deus Nós clamamos contigo, Deus Em nome de Jesus Oh Deus, nós queremos te pedir Espírito Santo vem sobre nós Nós estamos aqui, cederos do Senhor, Deus Oh Deus, oh Deus Oh Espírito Santo, vem lá, vem sobre nós, Deus Nós estamos aqui, tão cederos de Ti Vem, oh Deus, vem, oh Deus Em Ti este lugar, meu desejo é sentir Teu Poder, Teu Poder Teu Poder, Teu Poder Então vem incendiar Teu Poder, Teu Poder, Teu Poder, Teu Poder, Teu Poder Deu Poder, Teu Poder, Teu Poder Eu não puder, eu sempre aderço 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 Eu sempre aderço Eu sempre aderço Eu sempre aderho Eu deslasto E eu queria dizer que é você Ah, estende lá o coração de alguém Quero que você se junte a alguém agora E você vai clamar pela presença de Deus Sobre a vida do seu perito que está aí do seu lado Ah, Deus vai transbordar em você Deus vai transbordar na vida do seu perito que está aí do seu lado E algo vai acontecer Olha que reino, reza em mim A presença do Espírito Santo Desce sobre ele agora Que ele sinta algo que ele não sentiu Ah, o nosso Deus é um Deus de novidades E o nosso Deus, ele é um Deus que faz coisas novas E nessa noite nós clamamos Incendia o Deus, incendia o Deus Incendia o Deus Incendia o meu coração É o meu altar É o seu Deus, incendia o Deus que faz coisas novas E o seu Deus, incendia o Deus que faz coisas novas Se lhe damos honra Se lhe damos honra Deus é o poder Eu senti a fé Se lhe damos honra Se lhe damos honra Eu não poderei Eu senti a fé Se lhe damos honra Se lhe damos honra Se lhe damos honra Eu senti a fé Se lhe damos honra Se lhe damos honra Eu senti a fé Se lhe damos honra 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 Amém. 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 Amém.